Perfeito. Então, bora começar, então, a conversar aqui. Maravilha. Obrigada, Adéinha. Vamos lá, então. O que é esse webinar, né? Que a gente falou tanto. É como administrar o seu tempo quando você tem tempo. As pessoas, a gente passa a vida falando ai, não tenho tempo pra estar com os amigos, ai, não tenho tempo pra dar atenção pros meus filhos, ai, não tenho tempo de namorar, não tenho tempo de estudar, não tenho tempo de ler. Só que agora o que eu tô vendo, por quê, né? Da ideia desse webinar. O que eu tô vendo muito é as pessoas meio no marasmo, sem saber o que fazer com o tempo nas mãos quando se tem tanta coisa pra fazer, né? Então, como é que a gente trabalha o tempo quando a gente, na verdade, tem tempo, né? O que eu tenho ouvido é realmente isso. Não tenho nada a fazer. Agora, o que eu faço? E, na verdade, é o momento de usar, de desfrutar desse tempo. É o momento de transformação, é o momento de reflexão. É uma oportunidade única que a gente tá tendo na nossa vida de realmente fazer o que a gente quer fazer, sempre quis fazer e nunca teve tempo pra fazer. Então, pra quem não me conhece, tem maioria aqui que me conhece. Muitos me conhecem bem, profissionalmente, pessoalmente, mas alguns não me conhecem tão bem profissionalmente. Então, só rapidamente, o que é o meu background? Eu tenho bacharelado e mestrado em jornalismo pela American University. fui correspondente em Washington 12 anos, morei em Washington 17, e fiz muitos freelas pra várias revistas, Veja, Isto É. Fui correspondente da Rádio Bandeirantes, CDN, Globo News. Em 2005, vim pra Miami, porque o meu objetivo mudou, no sentido de que eu queria realmente fazer a diferença com alunos de jornalismo, com o novo jornalismo. Criei a coluna direto de Miami, porque eu nunca me afastei do jornalismo, só que me afastei do jornalismo diário, e comecei a entrar no mundo acadêmico mesmo. Dei aula de jornalismo na Universidade de Miami, e na FIU, na Florida International University, onde eu tô até hoje dando aula, mas foi lá que eu descobri a necessidade do coaching pros alunos, né? Então, muito mais do que, não muito mais, mas talvez tão importante quanto ensinar alguma habilidade jornalística, escrever um lead, fazer uma matéria, é ensinar as pessoas realmente a viver o seu propósito, a sua essência, o que eles querem, desculpa, deixa eu desligar aqui, o que eles querem fazer, e encontrar esse caminho. E aí, como tudo que eu faço, eu gosto de me dedicar 100%, então eu fiz a... Peguei certificação, e credenciamento do... como coach profissional, né? Então, eu tenho... Eu sou credenciada pela International Coaching Federation, eu sou formada pelo IPEC, que é o Instituto for Professional Excellence in Coaching, de onde eu também sou licenciada pra fazer o seu mapa energético, que é uma coisa que nos ajuda muito a conscientização dos nossos níveis energéticos pra trabalhar nossas atitudes, nossas decisões, e entendê-las um pouquinho melhor. E tô acabando agora, em junho, uma outra certificação em estudos da felicidade, né? Da Happiness Studies Academy, e quando eu falo em felicidade, que é o que a gente vai tratar um pouquinho aqui hoje também, não é felicidade, ah, estou feliz hoje. É o sentido de plenitude, de propósito em tudo que a gente faz, né? Então, tô falando um pouquinho de mim aqui, só pra quem não me conhece também entender a minha classificação pra estar falando com vocês hoje sobre esse webinar. Eu gosto muito, eu quero começar com essa frase, que eu acho muito importante e meio que define esse momento de hoje que estamos vivendo, que é do William Faulkner, que tem Prêmio Nobel de Literatura, e ele fala o seguinte, é uma pena que a única coisa que seja permitida ao homem fazer por oito horas seguidas em um dia, seja trabalhar. Ele não poderia comer por oito horas, beber por oito horas, fazer amor por oito horas, mas a única coisa que ele pode fazer por oito horas é trabalhar. Quer dizer, tem algo errado, de uma certa forma, nesse conceito. E o que que tá acontecendo hoje? Por que que essa frase hoje, eu uso muito esse texto nos meus processos de coaching do Código da Felicidade, mas por que hoje ainda mais importante? Porque todos nós temos a tendência de colocar o trabalho como nossa principal identidade. E não é. Então o que que acontece quando a gente perde o trabalho? A gente, teoricamente, começa a perder a nossa essência. E é isso que tá gerando uma série de problemas nos lares, na vida, na sua vida, no seu senso de autoestima. Então é muito importante que a gente vai trabalhar um pouquinho isso hoje, desse sentido da importância do seu eu. E usar o trabalho como parte do seu eu, mas não o seu eu principal que te define. O trabalho não te define, você se define. Então hoje, trabalhar um pouquinho esse sentido de quem sou eu e o que eu quero fazer. E isso tem a ver com o tempo e com a oportunidade que esse vírus, na verdade, tá nos dando de transformar a nossa vida. Toda vez que eu, né, eu trabalho com duas premissas principais em todo o processo de coaching que eu faço. Primeiro é que a felicidade é uma escolha, né? Aquele caminho de plenitude, de tranquilidade, de paz, de serenidade, de certeza que estou fazendo o que quero fazer. Isso é uma escolha. e o estresse é um vício. E no momento, a gente está passando por um detox, na verdade, que é um detox desse vício que temos do estresse. Então como é que a gente desestressa, né? Como é que a gente se liberta desse vício do estresse no momento que a gente não tem, teoricamente, acha que não tem o que fazer. Então esse é o início, basicamente, desse bate-papo, né? Então vamos começar com algumas dicas práticas agora que eu quero também conversar, não quero só ficar falando, tá? Então a primeira é, como é que vocês, sei lá, como é que vocês acessam a notícia desse vírus agora? Alguém, como é que você está trabalhando essas informações? Não, mute. Não, mute. Eu vejo só o noticeiro das 11, nada mais durante o dia. peraí que eu vou... Agata, para de enxuxar. Mando todos aqui. Não, você fica com uma barulheira. Pelo amor de Deus, eu não sou a secretária. Vamos lá, uma pessoa. Meu pai, Agata, caralho, pariu. É agora, tem o pânico atual. Não, o que é? Eu gosto. Quer melhor a pessoa escrever? Gente, só um pouquinho, só um pouquinho. avisa que está todo mundo em mute, porque tem gente que não sabe que está em mute aí. Eu acho que não está, né? Eu não amo a mute todo mundo, quem for falar, porque eu não quero que seja uma coisa que só eu falo. Eu quero que tenha uma interação aqui. Vamos a mute todo mundo, quem quer falar. Deixa assim, é, já deixa assim, porque teve gente que já voltou, quem quiser conversar, deixa ligado. Como é que vocês estão acessando o noticiário hoje? Ah, eu já desisti de ver noticiário. Eu também não estou assistindo, não. Não vejo mais, não. Eu vejo o mínimo possível. É, é muito estresse. É isso mesmo. É isso mesmo. Eu vejo, eu vejo bastante. E eu também sempre uma bobagem. Ó, tem gente que aumentando, que não vê jornal há um mês. Eu, na verdade, eu, na verdade, parei de trabalhar para estar aqui para aprender a gerenciar esse tempo, porque, tipo, pelo menos para mim, é bem difícil, porque a gente tem que trabalhar com homeschooling, tem que trabalhar de house cleaner, tem que trabalhar de advogada, tem que trabalhar na mídia, tentando saber o que está acontecendo com a legislação para atualizar o CRI. Tem que ser o trabalho da Priscila também fazendo live para atualizar os clientes de jornal. Está aqui meu curso. Exatamente. Na verdade, eu não tenho mais a... Estou mais ocupada agora com esse vírus que eu estava antes. Essa é a minha situação sexual. O que é a água que estava aqui? O primeiro passo para a gente dar continuidade, depois a gente vai ter tempo para conversar bastante. O primeiro passo é lidar com essa situação toda. não se mutuar com tantas informações que eu vejo pessoas que eu lido diariamente no convívio familiar e com amigos e vamos humilter todo mundo agora só um pouquinho, por favor. Aí a gente já é um milho. É, Cris, seu áudio ficou muito baixo. As pessoas estão... Só um minuto, Cris. Deixa eu desativar e ligar o seu. Tá. Acho que você pode tentar passar a mensagem e no final a gente conversa para tirar as dúvidas e entender um pouquinho o cenário de cada um. Porque senão o seu áudio fica muito baixo. Tá bom. Deixa eu colocar esse aqui para melhorar. Fica carente não, tá? Está todo mundo escutando. Mas aí quem que escreve... Por enquanto vamos escrever e aí no final cada um fala. Espera só um minutinho. Pronto. Primo, que a gente pode fazer. Estão me ouvindo direitinho? que eu acho que fica melhor com a hora. Primo, o que a gente pode fazer é o que as pessoas vão colocando perguntas no chat referente àquele slide e você me interrompe e a gente... Tá, eu vou te passando. E aí até chegar nas perguntas. Então, o que acontece? A Jânia colocou uma coisa, uma situação extremamente importante. Porque tem dois tipos. Tem as pessoas que estão completamente sem... Tendo o que fazer mas completamente sem saber como usar o tempo e que a gente vai falar já já sobre falta de energia, motivação, etc. até porque fica tão perdido. E a gente tem tanta coisa a fazer mas também se perde porque uma das razões principais é que fica tão tumultuado cérebramente com as notícias. Eu como jornalista... Então, o que eu quero dizer para vocês? Eu como jornalista com propriedade há 25 anos no ramo de jornalismo eu não estou vendo notícias notícias praticamente porque eu sei vindo do ramo eu sei que ninguém sabe o que está falando é simples assim Ninguém está... Toma um minutinho Cris o seu áudio está melhor sem o fone você estava falando que estava mais alto desabilita ele foi o meu ficou ótimo com o fone Tá Foi Tá? Tá melhor agora, Pri? Sua voz fica melhor Perfeito Então, vamos lá Então, o... O que que acontece? A gente... Eu te falo categoricamente que as pessoas não sabem o que estão falando porque ninguém sabe exatamente o que está acontecendo Então, como repórter eu te digo que a maioria dos jornalistas hoje estão fazendo o papel de papagaios Eles estão repetindo as informações que estão recebendo e que vocês também têm acesso através de uma coletiva imprensa etc Mas as pessoas estão dando a coletiva estão falando o que elas sabem naquele momento Então, muito cuidado com esse tumulto mental das notícias Você está tomando tanto, tanto tempo escutando notícias que nem sempre vão ser válidas daqui a cinco minutos Então, evite Escolha o que que eu falo Pega duas, três pessoas que vocês confiam Comentaristas Econômicos de saúde E só escuta aquela pessoa E usa o resto do tempo pra realmente desfrutar desse tempo que temos hoje nas mãos pra algo benéfico pra você Então, essa é a primeira a primeira dica é essa A segunda e é uma dica que vale com covid sem covid é criar uma rotina hora de trabalho Então, hora pra dormir hora pra acordar hora pra comer pra ler pra ver televisão pra conectar com os amigos cozinhar ficar com a família e mais 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 importante criar fazer uma atividade que sempre quis e nunca nunca teve tempo de fazer Eu pergunto essa Essa é uma pergunta que eu tenho feito Eu faço muito essa pergunta quando eu tô fazendo coaching com as pessoas Mas faço também muito esse Hoje em dia no dia a dia eu tenho feito essa pergunta Peraí Você tá com o tempo nas mãos O que que você sempre quis fazer e nunca teve chance? A maioria das pessoas não consegue responder porque tá tão viciada As pessoas estão tão viciadas num mundo de estresse e de uma falsa rotina que é uma rotina que não se permite Então é muito importante a gente criar essa rotina e entender como é que a gente encaixa nessa rotina algo uma atividade que você sempre quis fazer e nunca fez Então agora é um momento de reflexão de transformação de encontro consigo mesma e refletir sobre essa atividade uma atividade que seja que alimenta sua alma e de mais ninguém É isso que eu acho que falta muito no sentido de plenitude com ou sem covid Mas vamos aproveitar que covid-19 tá nos dando a oportunidade de refletir de mudar e de criar uma vida melhor pra gente Então através do tempo que hoje temos em mãos se a gente se organizar Então essa pra mim é uma pergunta das mais relevantes e transformadoras e que a gente não faz É o que que você faz pro seu benefício único seu prazer exclusivo que nunca teve chance de desenvolver ou seja o que sempre quis fazer e nunca teve tempo Simples assim Aprender a cozinhar melhor Por que não então fazer um curso de culinária online que hoje deve estar sendo oferecido por preço de banana Enfim Aprender a bordar ou bordar mais Pintar Ler Quantos livros você passou o tempo falando Nossa eu não tenho tempo eu tô doida pra ler esse livro eu não tenho tempo Agora você tem tempo por que você não tá lendo Escrever Quantas pessoas aqui sempre sonharam em publicar um livro Escrever um livro E por que não começar? A hora é agora Eu queria que a gente tentasse levantar um pouquinho alguma questão Alguém tem alguma coisa pra falar antes da gente continuar sobre essa alguma atividade que você que você sempre quis fazer e nunca e nunca conseguiu pelo menos uma pessoa Posso falar? Não É a Lu Cris Ah Lu Fala Lu Fala Lu Ah, desculpa Sou Quem que? Uma das duas Pode falar só Fala Não Lu Pode ir Pode ir Lu Vai Lu Eu não tô com esse tempo todo sobrando não Eu acho que essa coisa de administrar o tempo é prioridade, né? A gente tem que aprender quais são as prioridades pra gente E eu com essa quarentena eu aprendi que a prioridade sou eu porque eu não tinha que ajudar os outros eu não tinha que fazer nada pelos outros porque eu não podia fazer Então tudo que eu tô fazendo eu tô fazendo por mim Eu não abro mão de fazer minha aula de yoga pelo Zoom minha aula de pilates pelo Zoom Eu comecei a montar um site que é uma coisa que eu sempre quis fazer e nunca tive tempo eu passo o dia inteiro nisso quando acaba o dia eu falo, nossa, já acabou eu não terminei tudo que eu queria fazer Então eu acho que é priorizar as coisas administrar o teu tempo você tem que priorizar o que é importante pra você Isso é o meu ponto de vista Sem dúvida É isso mesmo Parabéns Adorei Solange Não, o que eu queria comentar Crise que faz todo sentido completando o que a Jânia disse Nós estamos sem tempo até pela atividade pela natureza da nossa atividade Então obrigatoriamente a gente não pode não estar ligado 24 horas Mas a gente tem outros mecanismos pra poder evitar isso Então a gente tem que olhar o mercado Nós viramos psicólogos dos clientes também Então é uma coisa toda junta A gente tem que estar ligado no mercado 24 horas e acompanhando as notícias Só que os pontos que você colocou são muito importantes porque assim a gente tem que selecionar as fontes Então eu faço questão de à noite eu escuto aquelas fontes principais você tem toda razão tem muito veneno na mídia que isso atrapalha a gente e outra coisa que é importante é que efetivamente a gente tem que fazer uma coisa pra gente que isso entrapia pra nós que não podemos não estar ligados o tempo inteiro e o tempo muito ocupado Então efetivamente eu tô dedicando a ler a fazer uma série de cursos que eu nunca tive tempo e tô dando prioridade a isso Então tá sendo um aprendizado muito importante e uma autoterapia pra poder aguentar o tranco de não poder se desligar das notícias Então o que você tá colocando faz todo sentido e é uma administração do tempo fundamental você tá colocando os pontos de uma forma que a gente tem que seguir efetivamente Mas é isso mesmo E isso com covid ou sem covid Mas vamos aproveitar esse momento e o que a Lu falou é isso mesmo Que a gente vai falar já já que é sobre prioridades Sem dúvida Agora outra coisa que eu sempre falo é se permitir Porque o que acontece Quantas vezes a gente tem um dia gostoso e a gente não para pra comemorar aquele dia gostoso Não tô falando de um contrato milionário Tô falando de um dia bom saudável Todo mundo se dando bem Porque no fim do dia Poxa, o dia foi legal Então agora é o momento Começa hoje a pensar em você que foi o que a Lu acabou de falar que é uma grande verdade Agora é o meu tempo E isso é maravilhoso Porque começa hoje Se permita Você merece Essa questão do merecimento Do auto-merecimento É uma coisa seríssima A gente tem a tendência como ser humano De trabalhar, trabalhar, trabalhar Trabalhar Aí fechou um grande contrato Puxa, agora eu preciso de um maior E vai, vai, vai E corre E vocês estão correndo Não vocês Todos os seres humanos Nós Mas estamos todos Correndo Na maratona Sem fim Então agora é o momento de pensar em você Usar esse tempo pra pensar em você E eu sempre, assim Uma sugestão É fazer um diário Dos seus pensamentos Sentimentos Porque é um processo De auto-conhecimento E de auto-merecimento Você merece Tem gente que tá super ocupada Gente que não tá tão ocupada Gente que deveria estar ocupada Mas paralisou E esse que é o maior problema Então você trabalhou Trabalhou, trabalhou, trabalhou Agora é o momento Vamos dizer que você Tem gente que realmente precisa Que o dinheiro precisa Mas que existem Outros elementos Mas quantas vezes Há alternativa Que a gente não tá enxergando Porque a gente tá paralisado Pelo sentido De não estar trabalhando E isso corrói Então é muito importante Fala, Pri Tem um comentário aqui Da Isabelle Ela fala sobre Também não se cobrar demais Porque, por exemplo Gente que nunca fez exercício Na vida E agora Dá uma cobrança De que você tem que se exercitar Em casa Então você pode gerar Uma ansiedade Talvez, né? Exatamente Muito bem falado E é muito importante Aí entra O autoconhecimento Né? E eu comecei Logo no início Acho que antes A gente começava Eu tava falando Das minhas limitações Né? Que a Pri tá cuidando De toda essa parte Logística pra mim Porque eu consigo desenvolver Como jornalista Desenvolvo conteúdo Eu faço uma série De coisas que eu posso fazer Eu gosto de bater papo Gosto de... Mas eu não sou boa Na logística Né? Então Me tumultua um pouco Pensar nas duas coisas Tem que organizar e fazer Então É conhecer Nessas limitações Né? Muito, muito, muito Bem falado Então o que eu sugiro? Comece um diário Pra você começar A encontrar Esse momento De auto-merecimento De autoconhecimento Né? E comece aquela atividade Que a gente falou Por menor que seja Que realmente Alimente a sua alma Tá? De mais ninguém E que você não precisa De nada nem de ninguém Pra fazer Pra realizar Então Isso é muito importante Pensa em você E comece assim De uma forma geral Eu falo muito disso Em coaching Principalmente com universitários Que é Tirou uma nota boa Na escola E você nunca conseguiu Tirar uma nota boa No fim do dia Ao invés de ficar desesperado Estudando pra próxima prova Tudo bem Vai estudar pra próxima prova Mas Se permita o auto-merecimento Poxa, legal Né? Bate papo com um amigo Faz alguma coisa Que te dê prazer Porque você merece Então essa conceito Só o fato de você estar vivo Você merece Né? Então a gente às vezes Tem muito problema Com essa questão Do merecimento E então comece Né? A pensar em você mesmo E a fazer Uma atividade Seja ela qual for Né? E aí Uma das coisas Que eu acho Mais importante Dentro do Do auto-conhecimento Do auto-merecimento É a aceitação Né? Saber dizer não Aceitar e aproveitar O momento Pra se conectar Consigo mesmo Né? O famoso Mindfulness Que é a gente estar No momento De corpo Alma Coração Tudo É viver o momento Não adianta você estar aqui Ou agora Nesse webinar Tentando escutar algo Sobre o que fazer Com o tempo Quando temos tempo E etc Preocupado com o que você Não está fazendo Porque você está aqui E não adianta você estar Com a cabeça No seu trabalho Sua alma aqui E o coração Com o marido Que está em outro lugar Com a esposa Que está em outro lugar Enfim Não adianta Esteja Viva o momento Né? E isso Aprender a viver o momento É aprender a aceitar o momento Tá? Então aceite Que algumas tarefas Que você fazia antigamente Nesse momento Não te pertencem mais Não pertence Você acordava Às sete da manhã Dava café para as crianças E levava as crianças Para a escola Ótimo Isso mudou Você acorda às sete da manhã Para as crianças Para a escola E te atormentando O dia inteiro E o café O dia inteiro E como é que você pode Utilizar Essa nova Condição Né? Para o seu benefício Aceita E começa Olhar As alternativas Quando as pessoas falam Não tem Alternativa Tem Sempre tem A única Situação Que não tem alternativa É quando a gente morre Acabou Ups Quer dizer Acabou nessa vida Porque eu Como uma grande Estudiosa Do espiritismo Acredito que tenha outras Mas Então Mas nessa acabou Né? Caso contrário A gente está vivo Vamos buscar alternativas Para tudo Né? E aí entra O que Quem estava falando Das prioridades Era só Não Era a Lu Né? Quem estava falando Das prioridades Então É organizar As prioridades Para entender O que Que é Essencial Ou seja Encontrar E viver Nesse momento Baseado Nas prioridades Do momento Né? Quando A gente teria Essa oportunidade? Quando Na vida A gente teria A oportunidade Realmente De De encontrar O nosso momento De buscar O nosso momento Transformar O nosso momento E encontrar As alternativas Olhar O que é De bom Nessa nova situação Né? Para que a gente Realmente Mude Por dentro Então Essa é uma lição Que vai muito 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 Além É Da Covid-19 Né? É uma lição De vida É a gente Aprender a viver O momento Integralmente E cada momento E aceitar que as coisas mudam E que tudo bem Né? Tudo bem Só precisamos encontrar O que fazer Com aquilo E para isso É muito importante A gente estar com A nossa energia Elevada Né? Eu vou Se der tempo No final Acho que hoje Não vai dar Mas a gente pode Outro dia Falar sobre energia Os sete níveis De energia Que eu trabalho Com o mapa energético Mas o importante Agora É entender o seguinte Que Quando a nossa energia Está muito baixa O que acontece É que a gente paralisa A gente entra Na energia Da apatia Da vitimização Não Da agressão Então É muito importante A gente Ter o controle Da nossa energia Ter a conscientização Da nossa energia Porque tudo Que está acontecendo Fora da gente A gente consegue controlar Mas o mais importante Agora É só Só tocar nesse ponto De reconhecer Do reconhecimento Da sua energia Tá? Então Como você eleva A sua energia Tem dois tipos Eu acho Assim A minha forma De ver Que tem dois tipos De pessoas Tem aquelas Que se reenergizam Com outros Que precisam De gente Pra se reenergizar Que é o extrovertido Minha mãe é assim Mamãe é super extrovertida Outras pessoas Ela precisa De gente Junto Gosta E dando com gente A energia Vai lá pra cima Aí como é que você faz Num momento Que você não está Com as pessoas Fisicamente ao seu lado Buscamos alternativas Pra que a energia Fique num nível elevado Que não te paralise Outro tipo de gente Que sou mais eu Assim Que é mais Que eu preciso Do meu espaço Eu não aguento Assim O tempo todo Tu muto Tu muto Tu muto Tu muto Eu preciso de ficar quietinha Um pouquinho Que eu logo tô boa De novo Mas me deixa quieta Sou eu E eu tenho certeza Que nesse grupo Vai ter gente De todo tipo Que precisa De um pouco De solitude Não tô falando Solidão É um pouco De espaço Pra ler Pra refletir Então O primeiro passo É reconhecer O que que Te dá energia E o que que Te drena energia Por exemplo Uma pessoa Introvertida Que precisa Um pouco Desse espaço Próprio E seu Se tá Num momento Com a casa Lotada Por causa Da covid E todo mundo Falando ao mesmo Tempo Tem um momento Que se tumultua E começa A baixar A drenar energia E aí você Entra numa energia Muito negativa Que te paralisa Né Então o mais importante Agora É Você reconhecer O que te Eleva a energia O que drena Sua energia E começar A trabalhar Alternativas Pra manter Sua energia Estável Né Então pra quem Precisa de gente Quais são as alternativas É entrar mais Agora são poucas O que O que Marinês Olha Rapidamente Várias As coisas Que eu gostaria De fazer agora Uma delas Seria Aprender o computador De uma vez por todas Eu não posso Porque eu não posso Ter ninguém Na minha casa Então eu não posso Fazer um contato De face to face Com o computador Pelo computador Pra mim não dá Eu tenho que aprender direito Dois Eu quero aprender a cozinhar Também não posso Aprender a cozinhar Pela Pela coisa Pela tele Pela Pelo computador E falando em energia Eu também sou uma pessoa Que me energizo muito Com a Com a Oh my god Sair fora do lugar O computador O computador É igual a mim Né Minês Não O computador Não sei Eu já saí fora do lugar Eu não sei onde está Meu zoom agora Está aqui Pronto Estou entrando Então eu Estou muito limitada Eu estou muito limitada Neste Nesta quarentena Nesta Deixa eu responder A isso Que é assim E você sabe Que a gente fez Seu mapa energético E Eu sei O problema Da questão Da energia Muitas vezes Quando a gente Está estressado Nossas energias Vão para os níveis 1 e 2 A maioria das pessoas Nível 1 É a energia Da apatia E de não enxergar Alternativas Né Então a gente Está vivendo Todos nós Estamos vivendo Um momento de estresse Não importa A gente Está tentando Agora É sair Desse vício O que a gente Pode fazer Para sair Desse vício Perder o vício Se desligar Desse vício De estresse Desestressar E o vício Do estresse É como o vício Do álcool Do tabaco Do jogo Né A gente Está passando Por um detox Todo mundo Não importa Exatamente Então é um detox Que estamos passando Agora como lidar Com isso Eu te garanto Que se você Sair de energia 1 De que não Está havendo Alternativa Você encontra Alternativa Eu já consigo Te dar várias Para o que você Está apresentando Mas deixa eu continuar A gente chega A gente vai voltar Para esse bate-papo Ainda que ainda Temos mais um tempinho Então o que acontece Aí entra A importância Dessa motivação Que tem a ver Com energia Porque na hora Que a gente reconhece O que nos dá energia A gente busca Elevar a nossa energia Ao elevar a nossa energia As coisas mudam Porque o que acontece Muitas vezes agora Que está acontecendo É que a gente paralisa Por essa série De situações Que a gente está De elementos Que estão afetando O nosso dia a dia E estão nos paralisando Emocionalmente Né Então O que é importante O O Peraí que eu estou falando Demais Ficou a garganta seca O O O foco Exige autocontrole E muitos de nós Não temos Não estamos Tendo autocontrole Porque as coisas Estão Os fatores externos Estão tomando conta Da nossa vida E é isso que a gente Não pode deixar Volto a dizer Com covid Ou sem covid A gente tem que Ter foco Né Para seguir O que a gente Quer fazer E O foco Exige autocontrole Só que agora Vamos dizer que você Seguiu as dicasinhas Por enquanto Então você já tem Uma rotina Você está alimentando Sua alma Com uma atividade Que realmente Você sempre quis fazer E nunca teve tempo Você já elevou Sua energia Porque se você Precisa de gente Você aprendeu A falar com as pessoas A gastar seu tempo De forma benéfica Com pessoas Que te fazem bem Lembra Lembra de não falar Com a pessoa Que te coloca Para baixo Só fala com gente Que você curte Né A não ser coisa De trabalho Que você pode evitar Mas também Muitas vezes Pode evitar o zoom Fala pelo telefone Que dói menos Né Quando a gente Tem que falar Com alguém Que a gente não gosta Porque é trabalho Mas pessoalmente Para elevar sua energia Fala com pessoas Que te trazem Algo de bom Né Então agora Com tudo isso O que eu sugiro Você fazer uma lista De tudo Que gostaria de fazer E realizar naquele dia E isso pode ser As prioridades Pode ser obrigações Uma série de coisas Que você tem para fazer Tá E ou você faz essa lista Ou ao acordar E ou ao acordar e dormir Cada um tem a sua metodologia Que funciona Mas faz uma lista Porque primeiro Você quer se sentir Para quem não consegue Realizar nada Naquele dia Porque paralisou É importante essa lista Para você ir riscando E ver quanta coisa Você fez no dia E para você Que está super ocupado Mais ocupado Do que estava antes Porque além das suas tarefas Profissionais Você tem que cuidar Da casa das crianças Etc 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 E não sobra tempo Né É É ao contrário Você fazendo a lista Você realmente prioriza Tudo que você quer fazer Nesse dia E dentro do que você Quer fazer nesse dia Mais importante Colocar Aquela rotina Que a gente falou Logo no início Hora para acordar Hora para dormir Hora para ver televisão Hora para ler Hora para trabalhar Então eu vou trabalhar Agora eu estou em casa E não tenho hora Nem para começar Nem para acabar Tem sim Tem sim Né Você coloca na agenda Que você vai trabalhar Das 10 às 6 Você vai trabalhar Das 7 da manhã Até a Solange Coitada que trabalha Com a Itália É É uma loucura Porque está com os fusos Completamente Complicados Mas então Coloca Então eu vou trabalhar Das 7 às 3 Eu vou trabalhar Aí o que você vai fazer depois Não Eu vou curtir meu neto Eu vou Eu vou Eu moro num condomínio aberto Que não tem problema sair Eu vou sair para caminhar Né Mas crie essa rotina Que alimente Todo o seu ser Né Seu bolso Seu corpo Sua alma Sua mente Seu coração Isso que é muito importante E acredita que Para quem fica olhando Sem ter o que fazer Acredite que sempre tem o que fazer E na hora que você faz uma lista Você vai ver Quanta coisa você tem para fazer E agora você tem tempo para isso Né Se você se organizar E se você conseguir Se desestressar Quebrar esse vício do estresse Se É Sair Né Desse momento Que você está paralisado E buscar realmente Aquela É a busca O encontro consigo mesmo Com a atividade Que te faz bem Então E outra coisa Só para a gente já estar quase finalizando Mas É Criar um ambiente favorável Quantas pessoas eu conheço Que trabalham num ambiente Que a mesa está Completamente bagunçada E que não consegue enxergar os papéis Isso tumultua a mente Né Aqueles cantos bagunçados E não é só para a gente como eu Que gosta de tudo organizadinho É para qualquer pessoa Essa harmonização do espaço E que é um trabalho Que eu não sei se a Lu está se disponibilizando Que ela faz muito bem Luciana Lewis Que é a harmonização do espaço Com amor Respeito Aproveitar para conversar Trocar ideia Quantas vezes você chega em casa Correndo Irritado De um dia de trabalho tenso E não tem paciência De conversar com o marido Com a esposa Com as crianças Com o cachorro Agora você tem a oportunidade E você pode criar esse tempo Então cria um espaço No seu lar No seu trabalho Harmoniza esse espaço Que é o seu espaço E vamos dizer que você Está sozinho em casa Não tem ninguém Então harmonize o local A sua poltrona favorita Liga Liga para aquele amigo Que você passava dias falando Nossa Que saudade de tal pessoa Que momentos gostosos tivemos Acaba o dia Não tive tempo de ligar para essa pessoa Coloca na sua rotina Dentro desse ambiente favorável E harmônico Alguém para telefonar Se está te fazendo falta Mas é alguém para assim Para colocar o papo em dia Contar casos E principalmente Rir muito com essa pessoa O que eu estou vendo acontecer muito Aí eu preciso ver gente Aí a gente faz um happy hour Se a gente faz um happy hour De verdade Pessoalmente A gente vai no bar A gente vai ao jantar E a gente O que a gente faz? A gente joga a conversa fora Com amigos queridos E a gente ri pra caramba A gente se diverte A gente joga a conversa fora mesmo O que que está acontecendo Nos happy hours atualmente? A gente entra no happy hour E é dramático A gente sai mais deprimido Muitas vezes do que entrou Porque está todo mundo falando Das suas crises E esse é o momento De relaxar De, sabe? Curtir De entrar nesse processo De auto-merecimento Teve um dia bom Senta às seis da tarde E toma uma taça de vinho Quem gosta de vinho Toma um uísque Quem não gosta de bebidas alcoólicas Toma um café Mas liga pra alguém querido E ri Ri muito com as pessoas Encara assim É esse momento Como um momento Nossa, que bênção Eu poder estar falando com essa pessoa Que eu sempre quis falar E há quanto tempo não falava Lembrar momentos agradáveis Felizes E sair da negatividade Porque o que a gente está vendo Todo mundo que a gente conversa Só tem tragédia pra falar Na maioria das vezes, né? Então, busca pessoas que te alegram E alegra essas outras pessoas também Que esse é o momento pra isso E é muito importante Volto a dizer A aceitação do momento E como tirar proveito dele Então, só pra Quase, quase, quase acabando Que é essa A oração da serenidade A Flávia Goldenberg Outro dia eu estava falando dela Comigo também E é muito, muito importante A gente Fazer essa oração Quantas vezes possível E quantas vezes necessário Pra gente criar dentro de nós O mindset Da aceitação Concedem-me, Senhor A serenidade necessária Para aceitar as coisas Que não posso modificar Coragem para modificar Aquelas que posso Sabedoria Para conhecer a diferença Entre elas Não há momento Mais propício Da gente Trabalhar um pouco Dentro de nós Essa oração Da serenidade E quero encerrar Com um conceito Que eu falo muito No coaching Que é Um conceito Uma metáfora Mais ou menos Que eu desenvolvi Do semáforo da vida Quando a gente Tá no farol Verde Num sinal A gente vai embora E tá tranquilo O caminho tá aberto Né Quando deu amarelo O que a gente faz? Ai, será que eu posso ir? Por dois segundos A gente Nossa mente Toma uma decisão Vou ou fico? O mesmo com a vida Né Quando a gente tem que Tomar uma decisão Tem que avaliar Uma situação As coisas estão dando certo Segue que você tá No rumo certo O universo conspirou Vai embora Né Pintou o amarelo Deu a dúvida Para Avalia Né Vou ou não vou Agora Deu vermelho Para Porque se você for É trombada na certa Né Como num farol Num semáforo Dá Um sinal de trânsito É o mesmo sinal da vida Quando tudo começa a dar errado Para Eu sempre fui muito Proativa Nas minhas atitudes Principalmente como jornalista Né Eu tenho a tendência De fazer acontecer Só que eu aprendi com a vida Que o esperar E aceitar Uma situação Que não é propícia Naquele momento Normalmente é uma ação Em si própria Às vezes até mais difícil Do que seguir Trombar Morrer E acabou Né Então E acreditar Aí vem um pouquinho Da fé De acreditar E ter a certeza De que como O sinal do trânsito O farol da vida Logo logo Vai voltar A ficar verde Né Então vamos entender Os sinais Que a vida nos dá E aceitá-los E dentro deles Aproveitar O que acontece Quando a gente Para num farol vermelho Muitas vezes A gente checa Um whatsapp A gente está pensando Refletindo sobre alguma coisa Faça o mesmo Com o farol da vida Né Porque eu acho Que ele Pode realmente Ensinar a gente Nesse período De transformação De reflexão E de oportunidade Como jamais Tivemos De usar o tempo Para o nosso benefício E aprender Uma lição Extremamente benéfica Para o resto Das nossas vidas Então agora Pris Como é que você quer Controlar aí As perguntas E a gente tem Uns 10 minutinhos ainda Vamos lá Tem aqui O Luiz comentou Que ele conversa Com 15 a 25 pessoas Por dia E com isso Ele se mantém Ativo Né E com Um alto astral Né Espera só um minutinho Desculpa que eu desconcentrei Que eu estava Estava saindo Do chat Cadê o Luiz Que eu não estou vendo Santos Luiz Está aqui Fala de novo Desculpe Que eu meio desconcentrei Um minutinho Ele estava comentando Sobre Quando você falou De conversar Com algumas pessoas Mesmo estando sozinha Em casa E ele se mantém Conversando com Mais de 15 20 pessoas Por dia E com isso Ele está sempre ativo Está se atualizando Se conhecendo Ele se ajuda E ajuda as pessoas Com quem ele conversa Também Né Perfeito A grande questão É se está conversando Com pessoas Que elevam energia Odena Porque muitos de nós Eu percebi isso A gente tem a tendência De conversar Com as pessoas Então antes de conversar Com uma pessoa Que você precisa Com aquela tia Que está sempre deprimida Você quer ajudá-la Mas sei lá Faz alguma coisa antes Coloca sal grosso Eu percebi Outro dia Eu estava lendo Uma metáfora Nessa Pessoas Caminhão de lixo A pessoa tem tanta coisa ruim Acumulada Que às vezes é melhor A gente dar um tempinho Nessa pessoa Exatamente E essa seleção Não é uma seleção egoísta É uma seleção De auto De auto-proteção Até para poder no futuro Ajudar aquela pessoa Porque é igual a história Eu sempre falo isso A história da máscara No avião A gente coloca em quem antes Na gente Na gente Então para a gente poder ajudar A pessoa que a gente ama A gente tem que estar bem A gente tem que estar protegido E quando aquela pessoa Nos drena Como é que a gente trabalha isso E nesse momento Tem muita gente drenando Muita gente Tirando o tempo Dessas pessoas O nosso tempo Para fazer o que realmente importa Que é algo Que alimente a nossa alma É uma atividade Que vai nos trazer Benefício para o resto da vida Gente, quem quiser desabilitar O microfone Eu não vou liberar de todo mundo Que tem pessoas que estão andando Enfim, estão em lugares barulhentos Mas quem quiser desabilitar Para conversar com a Cris Eu queria comentar Um pouquinho aqui Eu acho que É a Flávia que está falando Vocês estão me escutando? Sim Eu até escrevi aqui no chat Eu acho que As nossas casas Elas já eram um templo Né? Nosso templo Onde a gente Teria que Teria que estar se sentindo bem O local onde a gente se alimenta O local onde a gente dorme Onde a gente se relaciona Com as pessoas que a gente Mais ama Ou boa parte das pessoas Que a gente mais ama E vive Na intimidade Mas hoje A maior parte das pessoas Está vivendo uma realidade De trabalhar em casa E eu acho que isso Não é uma coisa temporária Isso vai ser Parte da vida De algumas pessoas Eventualmente Os espaços Nas empresas Vão diminuir As pessoas vão ficar Cada vez mais em casa Vão ter uma mescla Entre trabalhar no escritório E em casa Então é muito importante Que a gente cuide De adaptar os nossos ambientes Para isso Né? A gente ter uma casa Organizada Para a gente poder Trabalhar com tranquilidade Que antes O nosso foco Da maior parte das pessoas Eu sempre trabalhei em casa Faz quatro anos Que eu trabalho em casa Meu foco Já é esse Há muito tempo Mas para a maioria das pessoas Pode não ter sido Então essa maneira De você organizar Seu espaço de trabalho É muito importante Né? Seu espaço de trabalho Seu espaço de descanso Bem chamado Ficar misturando tudo Né? E cuidar da energia Desses espaços Né? Cuidar da energia Da sua casa Deixa eu aproveitar Que a Flávia Eu tenho que falar Que tudo isso Que eu estou falando De mil dicas e tudo Eu também me cuido De outras formas Que a Flávia É radiestesista Ela faz E ela faz Muita radiestesia Daqui de casa Deu de presente O casamento Para a gente Do nosso lar Né? Do meu e do Elias E sempre Ela mantém Uma radiestesia Agora um tratamento Comigo Com o Elias Com a mamãe Porque é o que mantém Também Além da Das atitudes Práticas Né? Dessas dicas Que eu estou Conversando hoje Eu busco ajuda Espiritual Científica E a Flávia É um instrumento Essencial Para o nosso bem-estar Então só gratidão Eu que agradeço Cris Por essa oportunidade Sempre Maravilhosa Flávia Flávia Da última Da última vez Que nós estivemos Juntas Eu e você No outro grupo Você Deu Aquele seu Desenho Que está na minha mesa Que recebe A garrafa de água Passei Para minha mãe A minha mãe Eu quero dar a experiência Para vocês Porque realmente Tem que ser falado Mamãe está sozinha Em casa 95 anos Não recebe Ninguém Não quer ver Nada Na televisão Ela escreveu Para todo lado Vai passar Vai passar Ela faz Suas orações Ela bebe Da sua água Da jarrinha E eu digo Mãe Como é que ela está? Estou bem Não tenho tempo Para nada Que linda Não tem tempo Para nada Ela aborda Ela cozinha Para ela mesmo Faz o almoço Ela costura Ela fez Máscaras Para dar Para a família Então ela Diz que não tem tempo Estou cansada De andar Para lá e para cá É isso aí Faz exercício Que a casa Tem um Tem um É bem É bem Grande O caminho De caminhada Entre O computador E a cozinha Então quando ela Escuta A chamada Do Skype Porque ela Não tem Não tem Smartphone Ela só tem O Skype Então quando eu Escuto o Skype Ela sai andando Da cozinha Ou de onde ela estiver Para falar com alguém Então ela está sempre Então ela é uma lição Para mim Para mim Ela é É minha É minha É minha É minha deusa Entende? Ela segue Ela segue O que eu falo Para ela Mas ela tem A cabeça dela Centrada Porque ela tem Que estar ocupada Ocupada E sem as preocupações Exatamente Acho que a Glória Tem que tomar sol Só tem que Mas ela não pode sair Então ela abre o janelão Que tem lá Que é um parque Em frente Abre o janelão E fica sentada Ela diz Legal Muito bem Eu queria fazer um comentário Só acrescentando O que a Cris falou A parte espiritual Eu É claro Que é mais difícil A gente Conseguir manter Toda essa conexão Espiritual Sozinhos Porque Parece que a gente Precisa de ajuda Mas De fato O que tem ajudado Porque quando você Não tem essa parte espiritual O medo te paralisa Então Esse seminário Não teria nenhum sentido Porque você paralisa Mesmo Quando você tem medo E quando Você tem essa conexão espiritual Não estou falando Nem de religião Você de fato Encontra forças Que são Sobrenaturais E que te fazem Seguir Mesmo diante De tanta notícia ruim Tanta gente Falando coisa ruim Você tem uma fé Uma certeza De que vai dar certo E consegue Tomar atitudes E trabalhar Você não fica paralisado Com medo Eu gostaria de falar Cris Em tantas meninas Vou conversar o seguinte Quando eu falei Eu falo com 15 a 25 Naturalmente Eu comecei a selecionar As pessoas Porque pessoas Desculpa Nem vi que era você Luiz Tudo bem? Tudo, tudo, tudo bem Aron É, Aron Porque 15 a 25 pessoas Por dia Muitas delas Vêm com uma negatividade Que elas acabam Vendo na televisão Você sabe do que eu estou falando Então eu sempre tento Buscar a luz A mais Que eu tenho Não que eu tenha a luz Mas passar essa luz Para essas pessoas E o gozado Que eu consegui Nesses últimos 15 dias Porque algumas pessoas Que estavam desesperadas Em busca de dinheiro Já abriu negócios Estão começando a ir bem Fabricando máscara Então eu falo Olha, não olha para trás É só para frente E fico todo dia alimentando Isso me traz um retorno De luz enorme para mim Não é que eu faço isso Para ajudar as pessoas Eu estou me ajudando Porque se eu levo a luz Para todos E todos voltam para mim É a coisa muito boa Para todo mundo É um win-win game Entendeu? Agora, aquele pessoal Que carrega Até relacionamentos, Cris Que trazem muita negatividade Realmente você tem que botar Uma pá de cal E seguir teu caminho Às vezes até a gente insiste Mas tem que chegar Numa realidade E falar Isso não é para mim E aí você parte Para uma outra E uma outra situação Sempre crescendo E sempre eu estou Tentando Acabei agora De ter uma colega Querendo serviços Da doutora Jânia Já mandei para ela Lá em Natal Ela procurou a Jânia Então sempre tentando Ajudar as pessoas E quem é o mal A coisa retorna A coisa retorna E retorna muito Graças a Deus Sem dúvida E a Jânia também Já que estou falando De quem posso A Jânia é Nossa advogada Para mim É uma das melhores Advogadas de migração Ela e a Adriana Com muita gratidão Sempre por tudo que fazem E como fazem tudo De uma forma Extremamente profissional E seguindo o que Luiz estava falando É assim Luiz eu sei também Que segue a cabala Então a gente Não está falando Necessariamente Cada um segue Com a sua fé E com a sua Mas o importante É você buscar algo Que realmente Te traga paz Isso eu acho Que é fundamental A Glória Desculpa A Glória Acho que estava Tentando falar alguma coisa Eu só estava dizendo Que de certa forma Esse isolamento Me traz muita paz Porque eu não estou Num barulho do mundo Eu tenho que fazer isso Eu tenho que ir Esse evento Eu tenho que fazer Aquela correria do mundo Foi tirada da minha vida Então Restou muito mais tempo Que nós estamos seguindo Nossa jornada espiritual Para ler Para pensar Então na realidade Eu estou até gostando Desse momento O problema É que eu tenho que fazer depois Exato Eu só de pensar Vai voltar aquela correria O estresse Eu tenho que fazer isso Ai Gente Só para concluir aqui Que é meio dia Tem uns comentários Aqui no chat Então Quem precisar sair Vai saindo E acho que a gente Pode ficar aqui Mais uns 10 minutinhos Quem quiser continuar Conversando Pode Pris Você pode? Quer dar uma olhadinha? Tem uma pessoa falando A Isabelle Perguntando Sobre essa vibe De positividade Se você tem que estar positivo 24 horas por dia Como é que isso ajuda Ou prejudica, né? De jeito nenhum Ninguém consegue Diz Olha Se eu chego No escritório Do Elias Eu fico doida Eu saio correndo Porque é tudo Muito alto Então De jeito nenhum Só que já vai mamãe Espera aí Que a mamãe Quer falar alguma coisa também Então Nem O que a gente precisa É É É É Encontrar Quando a gente sente Que nossa vibe Tá baixando Não é que a gente vai Automaticamente Ups Ai não Eu tenho que estar feliz Não Isso não acontece Com ninguém 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 Uma das coisas principais Que eu escuto Que escutei Nesse Nesse Certificação Que eu tô fazendo De Dos estudos Da felicidade É um estudo científico É Em inglês Eles falam assim Give yourself permission To be human Né? Então A primeira coisa É Te Te permita Ser Humano Você é humano E tudo bem É assim É você entender Que tá sempre tudo bem Né? E que você Começa Através do autoconhecimento É como eu vejo Através do autoconhecimento Do reconhecimento De situações Que te drenam Você Tentar É É É Levantar Elevar Essa energia Não que você Vai estar sempre Nessa vibe positiva Porque tem horas Que você tem vontade De matar as pessoas É normal Ainda mais Ainda mais quem tá Trabalhando Full time É Eu Pego Desculpa Fala Fala aqui Não Eu queria pegar o gancho Até da doutora Jane Quando ela comentou Dessa nova rotina De ter que continuar Trabalhando Né? E fazer malabarismo De entreter crianças Eu no meu caso Minhas crianças Eu tenho que dar comida na boca Eu tenho que dar o banho Né? Você tem que fazer por outros também E tentar trabalhar Eu fui dormir muito estraçada ontem Com essa administração de tempo Né? Eu acho que E principalmente porque Eu nunca soube estabelecer horários Rotinas Exatos Né? Então Se não tem hora exata Pra ir pra escola A gente deixa ficar até mais tarde Mas isso acaba prejudicando a gente Sugando energia Eu acho Né? Quando a gente não Não bota esse cronômetro Né? De hora pra cada coisa Sem dúvida E eu acho que o mais O mais difícil E é uma lição Que eu vejo as pessoas Realmente Que tem dificuldade É dessa disciplina E isso independe Do coronavírus, né? É criar uma disciplina De trabalho Que permita Que você encaixe Cada Cada momento Da sua vida Nessa rotina Então uma lista Sempre ajuda Porque você vai Primeiro Você checa E vê quanta coisa Você fez Não tem dias Que a gente faz Um monte de coisa Chega no fim do dia Ai como o dia Não rendeu Mas rendeu pra caramba Você fez isso Você fez aquilo Você fez aquilo Então é super importante Desenvolver Essa conscientização Minha mãe Abre o microfone Eu leio Eu leio Estou lendo Estou lendo alguns livros Inclusive Estou vendo Todo dia Esse evangelho Que você Deixou aqui Que eu acho muito bom Eu leio duas vezes Por dia Eu estou lendo Outros livros Que eu tinha Recomeçado E tinha parado Por falta de tempo Eu fico no computador Respondo Todas as minhas Mensagens Eu leio diariamente O jornal Que é uma coisa Às vezes Que eu não tinha Tempo de ler Eu leio O estado de São Paulo Eu leio a Veja Que é uma revista Que eu recebo Semanalmente Então eu faço exercício Estou fazendo duas vezes Por dia Numa esteira Que eu comprei Pra botar aqui dentro De casa Porque as nossas esteiras Embaixo estão fechadas O nosso departamento De ginástica No prédio Está evidentemente Fechado Então Uso a internet Para falar com as pessoas Porque tenho recebido Muita mensagem E estudo violão Todo dia Estou estudando agora Estou com ele Montado direitinho Então eu encontrei No computador E tudo que eu fico Eu faço muita coisa E Então além do exercício físico E da parte Estudial Que eu tenho seguido Eu tenho visto A parte física também De você De você fazer E E falar com as pessoas Porque a gente A gente aprende O tempo todo Não é? A gente aprende Então Vejo jornal Na TV Eu vejo Tento me Posicionar E saber De ficar atualizada Em todos os assuntos Que o mundo Pelo menos Está Está falando As coisas estão Tristes Estão Mas eu tenho Tentado ocupar O meu tempo Com coisas construtivas Tudo que eu posso Super mãe É uma super mãe Cris Acho que você vai ter que marcar Um próximo encontro Para falar do mapa energético Tem várias pessoas comentando aqui Sobre energia Sobre como é bom Encontrar esse equilíbrio Legal E quem quiser Manda no privado Que pode falar A gente pode Falar um pouquinho Sobre o mapa Olha gente A Cris Eu fiz o mapa Energético Com a Cris E achei maravilhoso Achei que Valeu super a pena Adorei Achei que me deu Um insight Que eu já tinha perdido Eu estou velha Eu vou perder um monte de coisa No caminho Ela me trouxe para a realidade Foi maravilhoso Recomendo Para mim também Alguma outra Alguma outra Adorei A gente vai comentar Que não tem idade Maria Inês Porque ela trabalhou Com meu filho Que tem 19 anos E o guri É outra coisa Hoje Depois do trabalho Com a Cris Muito, muito, muito Obrigada Eu também aprendi muito Aproveitar aqui Andréia Felizardo Grande maquiadora Grande empresária Da Juness Grande amiga Que acabou de fazer Aniversário Então Parabéns Obrigada pessoal Mais alguma Olha, várias pessoas Falando Só tem que fazer Uma reunião De pessoas queridas É Delícia ver todo mundo aqui Adorei Cris Como sempre Um monte de insights Inspirações E aí eu queria só trazer Uma coisa que eu venho fazendo Já há alguns anos E que eu acho que ajuda muito Naquela coisa de Comemoração E de agradecimento Que é toda noite Quando a gente vai dormir A gente agradece E a gente faz Passa um filme do dia Das coisas que aconteceram Que a gente pode agradecer Eu acho que isso é um exercício Que tem feito muito bem E a gente cria o hábito E vai ficando cada vez mais forte Só uma ideia Muito bom Acho que é uma boa A gente dorme estressado Com aquelas tarefas Todas e acorda estressado ainda Parece que não descansou É Acho que é mesmo Já anotei essa dica Paola, grande mentora Minha também em coaching E uma grande coach De empreendedorismo E super recomendo também Imagina Obrigada pelo carinho, querida Delicioso Amei o conteúdo Queria agradecer Muitos rostos conhecidos aqui Paola Paola Nossa coach de Cris Nossa coach de mídia Não tem Gente, não tem como Não ter a Cris Principalmente nesses dias Que a gente tem que falar Demais com a imprensa Tem que fazer tudo virtual E ela nos ensina Os segredinhos do outro lado Vale a pena demais A gente vai pegar Se tiver mais uma pergunta E vamos encerrando Por aqui E a gente Mata o outro Para falar de energia Todo mundo elogiando aqui Todo mundo gostou desse app Que você viu Nessa manhã de hoje Boa tarde Querida Guia brasileira Viva Olha Eu acho É muito válido É muito válido Que você disse Que você está trazendo A importância Da gente Otimizar O nosso tempo Né E criar disciplinas Que antes Não tivemos Mesmo porque Depois Dessa Dessa pandemia Depois dessa crise As coisas não serão Mais a mesma Então é muito válido Ter essa disciplina Porque eu acho Que é o momento De se preparar Para uma nova Né Uma nova fase De construção Né E Realmente A nossa casa É O nosso porto seguro Né Eu tenho o privilégio Assim De Conviver bem Sempre conviver bem Com a família Apesar dos desafios Mas é muito importante Eu vejo A gente está vendo Um momento Até Foi um comentário Se não me engano Da Helena Schumann Que quando Quando ele estava No barco Era super importante Ser muito transparente E não guardar Os problemas Porque você não tem Como sair Para Ai vou sair Vou esparecer Depois eu volto Não tem como Então eu creio Que é um momento Assim Muito importante Para todas as famílias Colocarem as conversas Em ordem E a convivência E Eu vejo Em muitas pessoas Está sendo muito positivo Muito positivo Muitas famílias Mesmo para mim Tenho aprendido muito Então é muito importante Que você disse Que é um momento Realmente De criar essas disciplinas De otimizar Filtrar As 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 informações Que recebemos Porque a tendência É que a mídia Não é nossa amiga A tendência É manipulação Enviar mensagens Para 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 cumprir Uma agenda Que elas têm É o que eu penso Então É filtrar E tirar o melhor Dessa Dessa fase Porque vai passar Né Como que nós vamos sair Dessa tempestade É É muito importante E é muito bom Isso Criando esses vínculos A gente não para Parece que a gente Ah Eu vou ficar Não tenho nada Para fazer Até A senhoria lá Mãe da 93 anos Não tem tempo Então é isso aí Mulherada Continue E acho que é muito importante Isso que vocês estão fazendo Né Trazendo as experiências E o profissionalismo E a direção E principalmente Para aqueles que não têm Essa oportunidade Ou que não têm Famílias Que estão sofrendo Com isso Outros que não conseguem Filtrar As informações E acabam sendo Manipulados Né Pela mídia Eu acho importante Cada um de nós Poder fazer a sua parte Levar O que Nossas experiências Que estamos aprendendo Mas é isso aí Passa vai Né Sem dúvida E para quem tem Interesse também Tem o GBA entrevista Quarta-feira 5h30 da tarde Miami Seis e meia Brasil No 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 link No canal Do Do GBA Né Tanto no Youtube Quanto no Facebook E é o GBA entrevista Especial Covid-19 Uma semana Com a Rosária Apresentando Sempre trazendo E uma semana Com o Rodrigo Constantino e Rosária Sempre trazendo Transparência Total aqui Eu ajudo na Produção desse programa E sempre trazendo Pessoas De áreas Diferentes Para falar a respeito Área médica Área financeira Área jurídica Né Então E assim vai Que é muito importante A gente buscar Informação Com quem tem Informação E também aproveitar Fazer uma propaganda Paola Antônio Manuel Suete Do Business Times Está de volta Sexta-feira Às 4h da tarde Animadíssimo Business Times Aí no ar De volta Pris Você tem algo mais Ou vamos encerrar Cris Se você tivesse Tentado reunir Todas as pessoas Pessoalmente Você não conseguia Fazer esse grande Encontro De pessoas queridas Estou muito feliz Obrigada a todos Foi um prazer Delícia Nunca tinha feito Na primeira Até que gostei Foi divertido Olha Já tem milhares De pedidos Sobre mapa energético Já pode botar Na agenda O próximo Os pessoas querem entender Amei 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 Adorei Muito obrigada A todos Beijo 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 Cris Obrigada pelo seu tempo Obrigada por estar com a gente A Cris é quando vai ser o próximo Obrigada Cris